é isso aí galera vídeo do i30 no pedaço pessoal vamos pegar a peça doadora vamos remover tá da carroceria doadora e já colocar no carro pessoal foi pauleira aqui e o guilherme pegou junto rapidinho aqui pra gente conseguir deixar nesse ponto que vocês estão vendo aqui atrás tá nesse vídeo vocês vão ver a gente deixando ele já assim tá ok e se vocês curtirem o vídeo que tem que fazer mais tem que dar um like no vídeo se inscrever no canal ativar o sininho de notificação compartilhar o vídeo comentar aqui embaixo seguir a gente no instagram e me mandar as fotinhas dos animais índios que estão vindo cada coisa linda pra mim isso galera e não esquece gente mão na lata galera tá aqui ó carroceria doadora do i30 tá pessoal porque que eu resolvi manter o original ali que tá boa a lateral do lado esquerdo ali lá direito pessoal lateral caça tudo bom porque a gente encontrou essa carroceria num preço bom pessoal e ela tem alguns detalhes ó tá ela isso aqui foi mais no transporte mas a gente resolveu ó como foi batida do lado de cá esse lá tá um pouquinho torto a gente resolveu manter a gente manter o original galera mostrar pra vocês tá aqui ó selinho do detran tá certo então o selinho do detran ali mostra na lateral tá melhor esse aqui já tomou chuva aqui ó selinho do detran tá aqui tá certo então pra vocês sabendo quem é que a carroceria galera pessoal fala é peça roubada não sei na cidade de vocês aqui em franca as peça as peças tem procedência tá pessoal leilão é feito é tudo comprado em leilão pessoal dos leilão fica até meio bravo com os francãs que eles costumam arrematar muita coisa e deixa pouca coisa pros outros tá então tá aqui do lado de cá também mostra aqui pra eles também mas ó ó ó selinho de cá também tá de cá um e aí esse carro o porquê que esse carro foi vendido no leilão tá por quê que uma pô o carro não tinha nada tinha pessoal mostra aqui pra eles mas é que o carro foi batido de frente e foi dado perda total na da seguradora foi batido de frente a frente para nós não interessa o que interessa para a gente seria só o traseirão então ele foi dado PT vendido no leilão pessoal do ferro velho desmanche, não sei como é que vocês chamam na sua região, aqui a gente chama ou ferro velho ou desmanche pessoal comprou e vende as peças separadamente ele aqui, como ele teve uma batida forte aqui pessoal, ele chegou a fazer uma marquinha aqui no teto tá, mas na hora que a gente remove essa folha ele praticamente volta quase que sozinho, aí a gente vem e repara esse pedacinho foi um preço ótimo tá pessoal vou falar nesse caso aqui a gente pagou 3 mil reais nesse traseirão com com o teto solar e forração tá 3 mil reais ótimo preço aí você fala agora é por isso que compensa arrumar o carro tá se você fosse comprar peças separadas provavelmente uma lateral dessa já custaria 3 mil reais aqui não 3 mil reais uma peça que dá pra gente usar a parte que a gente precisa tá boa e com o teto solar só o teto solar o pessoal já pediria aí 5 mil reais um teto novo não sei o preço não fez a cotação mas daí vocês veem que sim dá pra recuperar o carro por quê? por causa do valor das peças usadas a gente compra peça usada num preço bom porque se o dono do ferro velho não vender pra mim não vai vender pra mais ninguém então ele não pode levantar o preço do da peça lá ele tem que conforme ele vai a demanda ali ele faz um preço bom pra gente tá certo? então a gente vai começar já a remover tá? a parte danificada pra já colocar no e 30 que vai receber essas peças e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você descolou essa peça embaixo? Eu acho que não. Eu estava olhando agora na hora que eu cheguei nessa ponta aí. Porque estava cheio de cola. Nem de lá, nem de cá. Como assim? Nem de lá, nem de cá. Você descolou de cá e sai vindo. Não, não sai porque já tem solda lá. Então para aí e vamos ver aqui primeiro. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, acabei de ir. Até 5 metros atrás da área. Aqui, aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.